Olá! Sejam bem-vindos à Academia Mutare. Vamos falar sobre rugas. As rugas são assuntos de interesse de todos. Sejam homens ou mulheres, todos desejam retardar o aparecimento delas. O surgimento das rugas está relacionado ao envelhecimento da pele. Pode ser classificado como envelhecimento intrínseco, também conhecido como envelhecimento cronológico. E ao envelhecimento extrínseco, também chamado de fotoenvelhecimento. Sabemos que desde o nascimento, o indivíduo está caminhando para o processo de morte. O bebê passará por longas fases de desenvolvimento e crescimento antes de começar a evidenciar sinais das fases de envelhecimento do corpo, já na fase adulta. Embora seja um assunto muito estudado, ainda há aspectos não esclarecidos. O envelhecimento cronológico se caracteriza por alterações no funcionamento normal de células, gerando alterações metabólicas, reduzindo a capacidade da célula manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio bioquímico, resultando em senescência, o envelhecimento celular, e posteriormente na morte programada, processo conhecido como apoptose. Cada órgão tem um processo diferente de envelhecimento e há a interferência da herança genética. A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo muito exposta ao meio externo e permite fácil visualização do seu processo de envelhecimento. Existem evidências de que danos ao DNA celular levam à perda da capacidade proliferativa das células e à sua morte, fatores importantes envolvidos no envelhecimento cutâneo. Podemos citar alguns mecanismos de envelhecimento cutâneo. Redução da capacidade da célula se renovar, ou seja, diminuição da capacidade de duplicação do DNA, afeta o processo de mitose, gerando morte celular. Perda da capacidade celular de neutralizar espécies reativas de oxigênio, ROS, são os radicais livres, que irão desencadear diversas reações de degradação celular e cutânea. A radiação solar é um fator extrínseco de grande importância. O UVB consegue penetrar apenas na epiderme, enquanto o UVA penetra até a derme profunda, sendo o principal responsável pelo fotoenvelhecimento. O UVA afeta o metabolismo celular dos queratinócitos e fibroblastos, gerando o acúmulo de radicais livres, os quais irão reduzir a capacidade de defesa celular, acelerando a senescência. O DNA e as proteínas absorvem a radiação solar, sofrendo danos diretos, contribuindo para o envelhecimento cutâneo. A radiação UV ativa a produção da proteína ativadora AP1, estimulando os genes de transcrição das metaloproteinases da matriz extracelular, as MMPs, que são secretadas pelos queratinócitos e fibroblastos. As metaloproteinases provocam a quebra do colágeno e outras proteínas da matriz extracelular. O reparo imperfeito do dano dérmico prejudica a integridade funcional e estrutural da matriz extracelular. A exposição repetida ao sol causa dano dérmico acumulativo, que resulta nas rugas características da pele fotoenvelhecida. A luz azul, advinda de smart TVs, smartphones e lâmpadas LED, é altamente impactante no envelhecimento cutâneo, sendo uma preocupação atual, uma vez que nos dias de hoje todos estão cada vez mais expostos a esses aparelhos. A glicação é uma reação não enzimática entre proteínas e glicose, gerando produtos fotossensibilizantes e que estimulam a apoptose dos fibroblastos, contribuindo para acelerar o fotoenvelhecimento. Sabe-se que a glicação é um fator relacionado a complicações crônicas no diabetes. A glicação do colágeno colabora para a sua degeneração e a consequente perda de firmeza e elasticidade da derna. Tabagismo A nicotina provoca vasoconstrição com a consequente falta de oxigenação da pele e colabora na produção dos radicais livres, que provocam a elevação da viscosidade sanguínea, gerando o aumento da atividade da elastase, culminando em flacidez. O grande desafio é prevenir, tratar e retardar o envelhecimento cutâneo. As principais ações no combate às rugas são promover a manutenção da barreira cutânea e hidratação da pele, uso diário e contínuo de fotoprotetor que bloqueia o VA, o VB e a luz azul, uso de cosmeceúticos contendo antioxidantes para neutralização de radicais livres e contendo ativos que estimulem a produção de colágeno e elastina, reduzir a glicação do colágeno. Os cosmeceúticos exercem papel relevante no combate ao envelhecimento cutâneo e na reversão do estresse oxidativo, reduzindo as rugas e melhorando a aparência da pele. São ferramentas potentes no combate ao envelhecimento da pele e na conquista de uma pele radiante. Espero que o conteúdo tenha contribuído para o seu conhecimento. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva na Academia Mutária. Até a próxima!